Música Tomou posse hoje o novo secretário de saúde do estado, o médico Pedro Elias. Ele assume o lugar de Wilson Alecrim que ficou por quase 10 anos no cargo. Pedro Elias de Souza é cirurgião geral e ocupava o cargo de diretor-presidente da Fundação do Coração Francisca Mendes. Ele assume o lugar de Wilson Alecrim que pediu exoneração no dia 20 do mês passado. Nós precisamos racionalizar os custos, nós precisamos melhorar os processos de gestão e precisamos manter a qualidade do nosso atendimento. Essa é a nossa meta principal. Um desafio já que a arrecadação no mês passado caiu 8%. Impacto da greve da Suframa que mantém as mercadorias paradas. Este mês se a greve da Suframa não acabar, servidores da Suframa não acabar, a queda será assim ou talvez até maior do que isso. Isso impõe a cada um de nós criatividade, muita paciência, muita tranquilidade, mas impõe também procedimentos mais otimizados dentro das nossas unidades, que não é só da saúde, mas também em todas as outras unidades. A Prefeitura também tenta manter os investimentos em saúde. Para a gente hierarquizar de verdade, é preciso que a Prefeitura atinja 70% de cobertura de assistência básica e que os planos de saúde cubram 30%. Com desempregos, temos mais de 20 mil desempregados hoje no Distrito Industrial, 35 mil em férias coletivas, o que significa ameaça clara de mais desemprego, os planos de saúde tendem a perder densidade percentual. Wilson Alecrim foi secretário da Saúde por 10 anos e alega razões pessoais para deixar o cargo. Eu tenho minha família, tenho minhas duas filhas, tenho três netos, uma neta que já vai fazer bestaura de medicina, inclusive dois netos, que eu preciso também estar um pouco com eles e trabalhar no momento em que eu possa, na realidade, fazer horários onde eu possa combinar o trabalho com atenção à família. Depois das férias, Alecrim deve ficar como assessor do governador José Melo e deve continuar envolvido com a área da saúde. E o impasse sobre a situação dos servidores da SUFRAMA continua. A derrubada do veto, a medida provisória que ia entrar em discussão hoje em Brasília foi adiada para o dia 14 de julho. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Amaral Augusto, que tem mais detalhes. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você. Quando chegamos a 18 horas e 38 minutos na capital amazonense, a você que está aí do outro lado, muito obrigado pela audiência em mais uma edição do Jornal em Tempo. Nós falamos ao vivo aqui, em frente à sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, e é isso mesmo. Mais uma vez, a derrubada do veto, que seria votada no Congresso Nacional, foi adiada. E em um momento considerado pelos parlamentares amazonenses que formam a nossa bancada, bastante favorável. Claro, os servidores da SUFRAMA aqui na capital receberam isso. Mais uma vez, repetidamente, a gente insiste em dizer assim, com muita insatisfação. Nós vamos conversar agora com o Hugo Lima, representante do sindicato dos servidores da SUFRAMA. Hugo, um momento que se repete, mas que infelizmente acaba empurrando por 14 dias algo que poderia ter sido resolvido hoje. Exatamente. Mais uma vez, o governo federal conseguiu adiar a apreciação do veto, utilizando-se de uma manobra antidemocrática e imoral. O governo prefere manter uma greve que causa um prejuízo de 300 milhões dia, a fazer um investimento de 32 milhões ano, que é o custo da reestruturação da SUFRAMA. Essa conta do governo não tem lógica. E governo que não sabe fazer conta, não pode ser governo. Obrigado, Hugo, pelas informações. Marcela, para você entender, a MP660 trata, dentre tantos assuntos, da equiparação salarial dos servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus. A greve segue por mais de 30 dias e deve permanecer assim, pelo menos nos próximos 14 dias, já que a próxima votação está marcada para o dia 14 de julho. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mara Augusto. Eu sou ao vivo lá da SUFRAMA, na Zona Sul, aqui da capital. E a partir de hoje, as lâmpadas incandescentes de 60 watts não podem ser mais vendidas. E em tempos de energia elétrica cara, os consumidores correm à procura de novas opções, como as lâmpadas de LED. Em tempos de crise, é preciso pensar em novas ideias para economizar na conta de luz. As lâmpadas são responsáveis por 20% do gasto com energia durante o mês. Se na sua casa os equipamentos são do estilo incandescente, é melhor ter atenção. A partir do dia 1º de julho, fica proibida a comercialização de lâmpadas incandescentes de 60 watts. Já as lâmpadas com potências de 15 e 40 watts deixarão de ser produzidas, mas continuarão a ser comercializadas por mais um ano. As incandescentes de 100 e 75 watts já deixaram de ser vendidas no ano passado. Essa medida foi imposta através de uma portaria estabelecida pelo governo federal. Para o Inmetro, mesmo que as lâmpadas incandescentes sejam mais baratas, elas se tornaram obsoletas. A lâmpada incandescente, para você ter uma ideia, a energia que ela consome, 60 watts, ela só utiliza 5% dessa energia de luminosidade. O resto é queimado a nível de calor, é perda. Então, ou seja, é uma lâmpada ineficiente para os dias de hoje. No entanto, outras opções estão disponíveis no mercado. Se você já sabia que a lâmpada fluorescente é uma opção para redução do consumo de energia, é porque ainda não conhece a lâmpada de LED. Feita com componentes eletrônicos, ela é a nova queridinha dos consumidores. Em quase toda a casa de Vilásio, as luzes são do novo modelo, mais econômico. Ele conta que reduziu consideravelmente o preço na conta no fim do mês. Depois que eu passei para LED, ficou muito mais iluminado, é uma iluminação mais limpa e não transmite calor. A redução é em torno de 30%. Para o gerente desta loja especializada, na zona centro-sul da cidade, as vendas da nova lâmpada aumentaram no último ano. A procura dela é muito grande, pelo fato de ela ser muito econômica. Ela é um pouco cara, mas o custo dela, em tempo de duração, ela é muito maior. Em média, uma lâmpada LED custa de R$ 12 a R$ 26, enquanto uma fluorescente vale, em média, R$ 8,50. O consumo de uma lâmpada LED vai diminuir, vamos dar um exemplo, comparando com a lâmpada fluorescente compacta, de 15 watts para 7 watts. Além da eficácia, a lâmpada sai na frente também na questão ambiental. Ela pode ser descartada para reciclagem, demanda evitada de recursos naturais não renováveis. Mesmo com as lâmpadas eficientes, não há outro jeito melhor de economizar energia que o consumo consciente. O bolso e o meio ambiente agradecem. Isso mesmo, por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 18h20. Até lá. A gente se vê amanhã às 18h20.